Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando na gravação aqui da nossa live, em live 147. Chega pra cá, você que tá chegando na gravação, vou te pedir um rápido favor, dá um ou dois toques na tela, porque eu tô aguardando o Instagram entregar essa live ao vivo pra mais pessoas, tá? Você que tá chegando aqui, você que tá chegando na gravação no YouTube ou no Facebook, aqui embaixo tem um link pra que você venha fazer parte do nosso canal lá no Telegram. Lá no Telegram eu tô enviando conteúdo avançado, tá? Pra que você consiga efetivamente utilizar algumas estratégias e ferramentas pra que você desenvolva e aumente o seu nível de foco, disciplina e com isso você consiga ter uma carreira e uma jornada mais produtiva, tá? Com melhores resultados. Quem tá chegando ao vivo, vamos subindo aí um coraçãozinho, vai mandando aqui pra mim o hashtag novato, hashtag veterano, tá? Vai me mandando aqui e hoje a gente vai conversar sobre 5 passos para tornar o Instagram produtivo e lucrativo. Tô meio gripado, galera, então não repara não, toda hora eu vou querer espirrar aqui, mas é isso aí. Pera aí, só um minuto. Show, show, show. Dai Miguel, hashtag novata. É isso aí, galera. Vamos chegando pra cá. Quem é veterano vai mandando aí um hashtag novato, hashtag veterano. Tô meio gripado. Rafa Santos, novatos. Tô meio gripado aqui. Nós vamos fazer uma live bem rápida, mas com conteúdo efetivo, tá? Ontem eu postei, sabe, bom dia, irmão. Ontem eu postei no feed de notícias um desafio de outro perfil que eu tenho, que é outro projeto que eu toco, que é o Mentoria de Instagram. E aí eu falei, ontem eu postei um desafio mostrando pra vocês as estratégias que eu utilizei, tá? Pra transformar o Zenit de produtividade, que era uma página parada, que não tinha engajamento nenhum, que eu só ficava postando frases motivacionais, tinha baixo engajamento. Inclusive, no dia 26 de abril, eu cheguei a desistir dessa página, tá? Eu vou até mostrando, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui os posts, né? Pra que essa página aí, nos últimos sete meses, eu subisse aí pra 96 mil, né? Chegaremos a 100 mil. Seremos 100 mil pessoas aqui na página. Quem diria, hein? Que dia que eu imaginaria que chegaríamos a esse número, tá? Maior do que a cidade de muita gente que tá assistindo ao vivo e na gravação. Incrível, tá? Acredito que estamos fazendo um bom trabalho. E aí ontem eu postei, né, a respeito desse desafio, mostrando algumas estratégias, galera. E eu falo sempre aqui, tá? Algumas coisas que estão conectadas com a produtividade, eu vou te mostrar como que está efetivamente presente aqui no desafio, tá? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje, que é um profissional, tá? Ou um profissional liberal, um profissional autônomo, ou então você é dono de um pequeno negócio, né? Você tem utilizado hoje o Instagram apenas como uma ferramenta de diversão, uma ferramenta de relacionamento, uma ferramenta pra, sei lá, buscar um namorado ou namorada, amizades novas, né? Pra consumir conteúdo. Você tem utilizado também o Instagram como uma forma de divulgar o seu trabalho e rentabilizar o seu negócio ou a sua carreira, porque as redes sociais, elas se tornaram hoje uma das principais, na verdade, não das principais, não. A principal forma de captação de clientes está nas redes sociais, né? Afinal, quase todo mundo está com o celular na mão, quase todas as pessoas e os seus clientes, eles estão com o celular na mão. Então, quem não está nas redes sociais ainda produzindo conteúdo, gerando valor para potenciais clientes, você não está ficando pra trás. Você já ficou pra trás, tá? Então, se você entrar hoje no Instagram, ah, André, eu estou chegando tarde? Não, você não está chegando tarde, ainda há tempo de você construir um bom trabalho, mas você já ficou pra trás de quem já está há algum tempo aí, né? Produzindo conteúdo, quem está há um tempo gerando valor. Inclusive, lá na minha mentoria, eu até falei, tem um modo que eu falo pro pessoal, eu falo, velho, não adianta você ser um profissional extraordinário, né? Um psicólogo extraordinário, um advogado extraordinário, um médico sensacional, com várias formações, com muito conhecimento tremendo, e chega lá uma pessoa que às vezes tem menos recursos e tem menos títulos acadêmicos que você, só que ela entrou de cabeça na rede social, começou a produzir um conteúdo extraordinário, de repente essa pessoa aparentemente tem mais autoridade do que aquela pessoa que tinha preparado a carreira inteira. Isso é surreal? É surreal, mas isso é possível hoje. Há um tempo atrás isso era inimaginável, mas hoje é extremamente possível, tá? E ontem eu propusso, tá? Então, pra quem ainda não está produzindo conteúdo, quem ainda não está conseguindo transformar a rede social em uma fonte de captação de novos clientes, e principalmente depois transformar esse público, essa audiência em pessoas que compram os seus produtos, que compram as suas soluções, bom dia Davidson, Marcelo Pedro, Kessley, galera que está chegando aí, vai subir no coraçãozinho, tá? Manda aí um hashtag, é novato, é veterano, primeira vez aqui, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando aí, segunda hora, começando com tudo, hein galera? Donadeira, porque eu não vendo muito. A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso aí, depois você vai colocando aí o que é que está acontecendo, tá? Perfeito, depois disso, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu tenho um perfil que ele mostra o tipo de profissional que eu sou, qual que é a carreira que eu estou seguindo, eu tenho um perfil que ele mostra que eu sou um excelente advogado, um excelente médico, um excelente psicólogo, um personal trainer, mostra ou não mostra, tá? E aí é nesse momento que as pessoas entram em parafuso, por que em parafuso, tá? É importante salientar que a partir do momento que você decide entrar de cabeça para produzir conteúdo e transformar, por exemplo, o seu Instagram em uma plataforma profissional, você tem que tomar consciência e ter intencionalidade no que você está postando, o que é coerente e o que não é coerente. Por exemplo, se eu sou um personal trainer, eu sou um cara que estou bem fisicamente, eu sou um cara que eu estou com um corpo legal, né? Estou pronto para o verão, é perfeitamente aceitável e normal que eu, né? Poste fotos aí no clube, né? Fotos sem camisa, isso aí é normal, né? Do shape, normal. É coerente com o que eu estou, entre aspas, o sonho que eu estou vendendo, a solução que eu estou propondo. Mas, por outro lado, existem algumas coisas que não são coerentes, tá? Então, talvez, eu fazendo a mesma coisa sendo um advogado, talvez não faça sentido. Qual que é a relação entre o serviço que eu vendo, a solução que eu vendo, como eu resolvo o problema do meu cliente, em relação a esse tipo de conteúdo. Então, é aqui que a pessoa tem que tomar uma decisão, tá? E aí, muita gente fala, André, eu preciso criar um novo perfil, não preciso e tal, preciso ou não preciso. É importante que você entenda o seguinte, a partir do momento que você começar a produzir conteúdo, vamos supor que você é advogado. Eu sou advogado, então, vamos supor que a partir de amanhã, no meu perfil profissional, tá? No meu perfil aqui, Zenit Produtividade, eu começo a produzir conteúdo só relacionado a direito, tá? Começo a falar aí de direito criminal, processo penal, começo, sei lá, a minha área, a área que eu gosto do direito, né? Que é direito tributário. Eu começo a falar de direito tributário, dentre outras coisas. É inevitável que você que me acompanha aqui, talvez, muito provavelmente, você vai parar de me seguir. Por que, André? Porque conteúdo define audiência. Talvez aqui, ó, o Luiz Sheffer, que acabou de entrar, ele não tá nada interessado a respeito de fato de gerador de CMS, de imposto de renda, ele não tá interessado nesse tipo de conteúdo. Ele tava interessado no meu conteúdo de gerenciamento de tempo, de produtividade, tá? De estratégia, definição de objetivos, tá? Como ter uma vida mais produtiva. Isso talvez era algo que ele achava interessante. Agora, a partir do momento que eu comecei a postar o conteúdo direito tributário, ele não acha mais interessante. Então, você tem que ficar bem ligado a isso, tá? Quando você se posicionar, provavelmente, aquelas mesmas pessoas que estavam ali, elas vão começar a sair, ou elas vão parar de interagir com o seu conteúdo. Dekellen, bom dia, bom dia. Manda aqui, minha querida, se você é novata ou veterana. Luiz Sheffer também. Vamos lá, galera, semana incrível aí, começando 11 do 11, pra quem tá ao vivo, pra você que tá na gravação, deixa nos comentários aí, tá? Que dia que é que você tá assistindo isso aqui. Tá aí, galera, tá chegando aí. E aí, o que que eu falei ontem, né? Eu falei o seguinte, se eu tô começando hoje, eu tenho que definir. Então, é o meu perfil a partir de agora. É isso aqui, eu sou isso, eu sou advogado e vou produzir conteúdo só sobre a minha área de atuação de direito tributário. Aí, eu tenho que tá pronto pra quê? Minha tia, minha avó, meu primo, eles vão parar de me seguir. Né? Meu amigo que me achava um cara bacana, ele vai parar de me seguir. Ou ele não vai mais conectar com o meu tipo de conteúdo que eu tô. E outra, eu tô preparado pra concentrar só naquilo? Produzir, produzir, produzir? Se não, cria um perfil pro pessoal e outro profissional. No pessoal, você só tem as pessoas que são próximas de você. E no profissional, você vai trazendo pessoas que estão interessadas nas soluções que você tem a oferecer. E aí, eu coloquei ontem o seguinte, depois que eu defino isso, eu tenho meu perfil no Instagram aqui agora, eu vou pro dia 2 ao dia 7. Eu falei, do dia 2 ao dia 7, você quer um desafio pra 30 dias? 5 passos pra em 30 dias você começar a tornar o seu Instagram mais produtivo e mais lucrativo, tá? Foi esse o passo a passo. Do dia 2 ao dia 7, porque as pessoas, o problema das pessoas é esse, tá? Elas demoram a agir e elas detestam planejar. E quem não planeja, não produz, não tem resultados. Porque a parte de planejamento, ela não pode ser negligenciada, tá? E aí foi aí que eu coloquei. O passo 1 era o seguinte. Durante esses dias, você definir qual é o meu cronograma de conteúdo pros próximos 30 dias. E quando eu falo cronograma de conteúdo, significa o quê, André? Eu entendo, e hoje eu compartilho aqui, 3 tipos de conteúdo, tá? Quais são esses conteúdos, André? Conteúdos inspiracionais, que são histórias, né? Muitas histórias vêm aqui na nossa live, né? São conteúdos inspiracionais. Muitas vezes aqui na live eu conto histórias e com coisas práticas que vão pro quê? Inspiracional, técnico. Técnico é quando eu te ensino a fazer alguma coisa, né? Eu explico aqui, faz isso, faz aquilo. Define o objetivo assim, faz sua agenda assim. Faz isso, isso e isso. É um conteúdo técnico. E existe o conteúdo de vendas, tá? Porque você não pode só gerar valor e não oferecer, não fazer oferta de vendas. Cada pessoa vai ter uma fase diferente do processo. Mas geralmente é isso. O problema hoje é que as pessoas, elas tomaram consciência muito rápido, galera. Então você hoje, você age de forma diferente. Pra que eu te ofereça alguma coisa, pra que você compre na minha mão, é completamente diferente do que eu farei talvez há 10 anos atrás. Porque hoje você pensa muito mais, reflete muito mais. Então, um pecado que as lojas e que as empresas fazem é ficar o tempo inteiro tentando vender. Vender, vender, venda, compra. 99,90, 69,90, 89,90. Por que, André? Por que? Porque isso aí é a mesma coisa de você, homem ou você, mulher. Você, homem, chegar na mulher, conhecer ela, prazer, fulana, e tentar dar um beijo nela. E ela, você, fulana, tentar já dar um beijo no cara. Não houve relacionamento ainda. Não houve conexão. Tá? Então a gente cria... Alguém falou de folio de vendas. A gente cria relacionamento juntamente pra depois entrar nas vendas, tá? Vender, todo mundo tem que querer vender. Porque se você não vender, você vai passar fome. Seu negócio e sua carreira não vai evoluir. Entretanto, muito mais do que vender é estabelecer um relacionamento, gerar valor pra aquelas pessoas. Até que chegue o ponto que ela esteja pronta e preparada pra comprar a solução que você tem. Tá? Então, muitas vezes, até seu consumidor, ele tá totalmente inconsciente. E através do conteúdo que você postar aí, você vai tornar ele consciente do problema. E se você tem a solução, ele provavelmente virá pra buscar essa solução. Olá, dona Débora. Isso aí, mudar de conteúdo, ninguém quer falar das minhas coisas nos dias. Show, show, show. Gil Furtado, bom dia. Vamos lá, galera. Vai chegando aí. Opa! Voltamos, voltamos. Vamos lá, vamos lá. Quem tá entrando aí, galera, vai subindo o coraçãozinho. Manda aí pra mim se você é novato ou se você é veterano, tá? Peço desculpa a vocês que hoje eu estou meio gripado aí e a coisa não tá nada boa aqui. Mas estamos aqui pra live 147 mais uma vez. Então, do dia 2... Vai, manda lá, Josué. Manda lá. Do dia 2 ao dia 7, cria o seu planejamento de conteúdo. O que é que você vai postar, tá? Pensa muito no que você vai postar. Aqui a gente não vai adentrar muito em persona, essas coisas, porque eu não tenho tempo de fazer isso. Nem é a minha intenção aqui. Hoje eu só vim mesmo mostrar pra vocês que é possível utilizando o Instagram, você divulga o seu trabalho, você impacta muita gente, gera valor extremo pras pessoas e mesmo assim continua vendendo e vai rentabilizando. Hoje eu tava dando aula de jiu-jitsu e eu tava vendendo, dando aula. Então, tava pingando, pra, pra, toda hora, fazia o barulhinho lá, né, da Hotmart. Então, vamos lá. Do dia 2 ao dia 7, planeja o seu conteúdo durante 30 dias, tá? É fundamental isso. André, 30 dias? Exatamente. Aí nós vamos falar de consistência daqui a pouquinho. Do dia 8 ao dia 15, galera, você tem que buscar fazer parcerias, tá? Exatamente. No processo, tá, de crescimento que a gente quer ter, nós não vamos crescer sozinhos, tá? Você tem que tirar da sua cabeça essa ideia de que fulano que faz uma coisa parecida com você, ele é seu concorrente. Ele não é seu concorrente, tá? Nós temos que criar a mentalidade de abundância, é buscar perfis similares. As pessoas que estão com objetivos semelhantes, conectar com as pessoas. E as pessoas falam assim, como que eu faço isso? Como que você faz? Mandando uma mensagem pras pessoas, gerando valor, entendendo que tudo na vida é relação ganha-ganha. Se você é uma pessoa que quer só ganhar vantagem em cima do outro, você vai sofrendo na sua vida profissional, tá? Porque ninguém atura quem só quer ter vantagem. Eu ganho e você perde. Ninguém aguenta esse tipo de gente, tá? Se você é esse tipo de pessoa profissional, você vai ter que mudar isso. E não sou eu que estou te falando, é o mercado que vai te falar isso. Então aqui é buscar perfis para que vocês passem a partir de agora, fazer o quê? Eu, por exemplo, aqui no Zenit Pro Utilidade, tenho vários perfis que a gente está conectado. Então, eu comento, compartilho e curto os posts dos caras e das meninas e elas compartilham, curtem o meu. E o processo de crescimento foi graças a isso. Se eu não tivesse tido esse tipo de contribuição e continuo tendo esse tipo de contribuição, essa página não teria saído lá dos 10 mil seguidores para bater 100 mil essa semana. Teremos 100 mil seguidores essa semana aqui na página, maior que muita cidade. Então, lembra disso, eu preciso criar aqui parcerias, pessoas que me ajudem a o quê? A levar minha mensagem de maneira orgânica e vão me ajudando aqui no processo, tá? Exemplo, eu já falei aqui, já fiz live aqui sobre Mastermind, né? Eu já participei de dois Masterminds, agora eu estou em outro Mastermind. Mastermind é o quê? O que é Mastermind? É a união de mentes, né? Lá o livro Pensa em Riqueza, Mais Esperto do Diabo, junta mentes. Todos os caras que a gente admira, esses caras, eles estão conectados, eles têm Masterminds. E aí ele pode ir para o próximo nível, tá? Lice, eles estão respondendo em enquete, eles estão comentando. Eles são robôs porque eles não te seguem. Se eles não te seguem e estão vendo seus stories, entendeu? São robôs. É porque é o seguinte, gente, hoje tem aí, você assina planos e aí os planos ficam acompanhando os stories das pessoas, entendeu? E aí ele vai assistir um milhão de stories. E isso vai fazer o quê? Aquela pessoa que vai olhar, quem está olhando stories dela, vai lá e clica para ver quem é aquele perfil. Às vezes vai lá e gosta, tá? Claro, seguidor não quer dizer nada, Josué. O que importa é o conteúdo e o produto que você tem. E se você tiver conhecimento de Facebook Ads ou de Google Ads, você não precisa ter seguidor, tá? Você absolutamente não precisa ter seguidor. Especialmente se você conhecer o perfil do seu cliente, tá? Lembra que não é seguidor que define o quanto que você vende, não, tá? Você pode ter poucos seguidores e vender muito usando tanto o Facebook Ads quanto o Google Ads. Mas, obviamente, você tem que saber a respeito dessas ferramentas. Não adianta você colocar dinheiro lá e queimar dinheiro à toa, tá? André, como que eu aprendo isso? Cara, tem como você aprender isso de graça. Só que tem gente que não quer aprender. Mas aprenda, porque é uma mina de ouro, tá? Olha o que eu estou falando aqui com vocês agora. Face Ads e Google Ads são minas de ouro. Inclusive, se você é uma pessoa que quer ganhar mais, você precisa ganhar mais. Pô, velho, eu tenho que ganhar mais porque eu não estou satisfeito porque eu estou ganhando profissionalmente. Talvez são duas habilidades aí que você pode desenvolver. As duas não. Desenvolva uma e vai buscar alguém aí para você trabalhar. E você tem potencial gigantesco aí de ganhar bem fazendo isso, tá? São aí habilidades que todo mundo está precisando. Todo negócio precisa, tá? Então, um dia aí, se você estiver nessa, você vai lembrar de mim aí. Falando isso com você. Outra, galera. Dia 16 ao 21. Essa aqui eu já usei muito, tá? Hoje eu uso menos porque eu passo menos tempo na rede social. Quero o quê? Do dia 16 ao 21, eu ia em todas as páginas de referência. Todas as galeras aí que falavam de produtividade, que falavam de desenvolvimento pessoal. Ia lá, ia nas contas gigantes e comentavam no post, tá? Não é assim, nossa, massa, palminhas, não. Ia lá e fazia um comentário bacana, né? Deixa eu pegar um perfil aqui, deixa eu ver aqui. Pra gente fazer esse perfil ao vivo aqui, um comentário, um exemplo de comentário. Vou pegar uma hashtag aqui, uma hashtag. Bom dia, bom dia, galera. Quem tá chegando ao vivo aí, vai subindo um coraçãozinho aí pra mim, tá? Manda aí um hashtag novato, hashtag veterano. Olá, tamo aqui agora no perfil Você Produtiva. Ela postou, pra todos aqueles que acham que eu não consigo, ou que um dia me falaram pra desistir, apenas assistam. A minha história está só começando. Aí eu vou colocar aqui, pois é, arroba, você produtiva. Durante toda a minha jornada, as pessoas duvidaram e riram dos meus sonhos. Hoje, tenho construído uma história incrível e ajudado dezenas de milhares de pessoas. Quero que todos tenham em mente que se eu conseguir, se eu conseguir, você também consegue. Vamos lá, vamos lá, deixa eu botar aqui agora. Olha lá, coloquei aqui, né? Você é produtiva e eu cheguei aqui no Você Produtiva e deixei um comentário. Deixei o meu comentário aqui. É isso, velho. Por que que eu tô te falando isso, né? Um dos meus mentores, que é o Pedro Sobral, e é um lema que eu tenho hoje também, tá? Na vida, é... Ao invés de ficar buscando atalho, de ficar buscando esqueminha, porque as pessoas amam esqueminhas, né? De... amam atalho. Não estão dispostas a sujar as mãos, né? De sujar nada. Então, é o famoso aqui, ó, hashtag no dedo. É ir lá e... Ah, não tem tempo pra isso. Então paga um estagiário inteligente pra fazer isso pra você, tá? Comentar, engajar nos posts de perfis, de referência. Tá os comentários lá? Vai lá, engaja com aquela galera, tá? André, no 1x1, mano, tem tempo. Lógico que você tem tempo. Você não quer construir? Você não quer construir? Se não quer construir, aí você não tem tempo mesmo. Olha lá, a Kézia Souza. Eu tenho muita vontade de vender algo, de saber vender, mas tenho vergonha de vender, oferecer algo. Por mais que eu saia que o produto tá bem, até mesmo pelas redes sociais eu tenho um bloqueio. Caetano, a Jota, novato. Pois é, a Kézia. Mas você tem que entender que vendas você vende o tempo inteiro. Pra você entrar num relacionamento, você se vendeu. Pra você entrar, pra você criar uma amizade, você tá se vendendo. Pra você ser contratado numa empresa, você tá se vendendo. A gente tá se vendendo o tempo inteiro. São as vendas que movem o mundo, né? Então, cuidado com essa crença aí. De venda, vender. É porque alguém te falou que vender é ruim, vender é feio. Então você teve uma péssima experiência com algum vendedor aí, inescrupuloso. Mas se você acredita plenamente que você tá vendendo algo que vai ajudar as pessoas, por que você não vai vender algo que vai ajudar alguém? Né? Vamos mudar isso aí, tá? E aí galera, eu cheguei no dia 22 ao dia 26, tá? Que é pra quem tá começando do zero, tá? No dia 22 ao 26, tá? Você entender que o jogo da produtividade, o jogo da sua vida, da sua carreira, é o jogo da consistência. É a mesma coisa, o jogo aqui. O que que acontece, tá? Eu vou te explicar o que que acontece com a maioria dos perfis que vocês acompanham no Instagram. Tá? A maioria dos perfis que você acompanha hoje, especialmente esses perfis voltados pra motivação, pra dicas de, sei lá, dicas de empreendedorismo, dicas de finanças, dicas de investimentos. Por que que essa galera vai morrer? Por que que eu falo vai morrer? Morrer é o seguinte, morrer é a página, vai morrer. Porque as pessoas, elas não têm consistência. Eu coloquei aqui, ter consistência significa postar duas, três vezes ao dia, todos os dias. A maioria dessas pessoas, elas começam a fazer um trabalho, tá? E aí, com dois meses, com três meses, ela não tá tendo resultado nenhum. Talvez é porque ela tá usando a estratégia errada, ou talvez porque ela tem que entender que o processo vai ser um pouco mais longo. E aí, elas vão parar pelo meio do caminho. A maioria das pessoas param pelo meio do caminho. E eu vejo isso muito lá na nossa comunidade de engajamento. Então, por exemplo, tem várias páginas que estavam nos nossos grupos de engajamento que elas simplesmente desapareceram. Eles nem aparecem lá mais. Significam que eles o quê? Eles desistiram, tá? Eles não conseguem manter consistência de postagem, de estar postando sempre, 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 sempre. Não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque a maioria de nós, nós somos imediatistas. Eu também sou imediatista. Só que eu tenho que... Toda vez que eu tô querendo ser imediatista, eu falo, André, é o passo a passo, cara. Existe um sistema aqui. Você tá seguindo o sistema? Terminou ainda? Não terminou, tá? E aí, é a hora que, se você quer usar a sua rede social, né? Ou criar uma nova rede social, pra divulgar sua carreira, ou pra divulgar o seu negócio, não sei que negócio que você tem, você precisa ser consistente, tá? Porque as pessoas que são consistentes são aquelas que são lembradas, tá? Então, tem muito veterano que volta aqui todo dia. Por quê? Porque eu sou consistente. Ele sabe que nesse horário tem live comigo, tá? Ele vem pra live, consome o conteúdo. Talvez, de alguma forma, esse conteúdo ajuda a vida dele. Ou não, não ajuda em nada a vida dele, mas talvez ele gosta de estar aqui e tal, vendo a resenha. Faz bem, vira um hábito na vida dele. Entendeu? Ivo André, bom dia. Jackson Santos também, bom dia, galera. Pé subindo ali no coraçãozinho, mandei um hashtag novato, um hashtag veterano. Aí, Jackson Santos falou de consistência. Exatamente. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que tentar manter uma consistência, tá? Eu trouxe o exemplo aqui, inclusive, hoje eu falei lá, né? Eu dei aula de jiu-jitsu hoje de manhã com os meus alunos. Eu falo, cara, o Faixa Branca chega pra mim e fala assim, André, Pô, velho, eu não tô vendo o meu jogo, cara. Meu jiu-jitsu não tá desenvolvendo tanto. Eu falo, ué, mas você treina uma vez na semana. Você treina duas vezes na semana. Ah, não sei o quê. Eu falo, você quer ficar bom igual o cara que tá vindo cinco vezes na semana? Tem como? Ah, pode até ter como, cara. Você é um cara extremamente talentoso que pega as coisas. Mas entenda que tudo é consistência. Exemplo. Aí eu falo com ele assim, olha, eu sou mais velho que você. Daqui dez anos eu vou ser mais velho ainda, minha testosterona vai ter abaixada. Eu vou estar mais frágil. Mas eu vou continuar todos os dias treinando. Você não. Então, por exemplo, você nunca vai chegar... Por que você nunca vai chegar a se aproximar de mim? Porque eu continuo abrindo distância de você. Tiago, hashtag veterano. Tamo junto, meu irmão. E aí, galera, eu fui colocar aqui assim, do dia 27 ao 30. Vejo o seu perfil decolar. Como assim vejo o seu perfil decolar? Aí você começa a ter resultado. As pessoas começam a gostar. Começam a curtir. Começam a se identificar. Tá? E aí as pessoas vão começar a se identificar com você. Com o seu conteúdo. Com as coisas que você posta e blá, 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 blá. Tá? Mas tudo foi o que a gente falou aqui. Consistência. Eu defino um alvo. Eu começo a planejar. Então, olha pra você ver como que tá... Olha como é que tá relacionado com a produtividade. Eu defino o que eu quero. Defino uma meta. Traço um planejamento. Busco conexões. Olha pra você ver a importância. Olha, tudo na vida. Conexões. Eu busco quem pode me ajudar. Tá? Eu busco as referências. Quem tá acima de mim. Olha o que as pessoas estão fazendo. Não copie o outro. Mas veja quem tá tendo resultado. O que que ela faz? Tá? Porque se existem pessoas tendo bons resultados na sua área, significa que é muito... Então, vamos rouper, né? Ai, não. Tá fazendo alguma coisa errada. Isso aí é o que vem na cabeça automaticamente. Mas lembra, tá? Aí tem outra coisa que as pessoas falam também. É sortudo demais. Deu muita sorte. Roube com isso. Existe um comportamento. Então, se você tá vendo um dentista... Você é dentista? Você tá vendo um dentista que tá indo bem pra caramba? Olha o que que ele tá fazendo. Você é médico? Você tá vendo um médico prosperando? Olha o que que ele tá fazendo. Você tem uma loja de roupas? Aí tem uma loja de roupas que tá estourada e a sua não tá? O que que ele tá fazendo? Você trabalha com marketing digital? Tem gente tendo resultado? O que que ele tá fazendo? O que você não tá fazendo? Lembra disso. A gente tem modelos aí. Nós não precisamos ter vergonha de olhar as pessoas que estão tendo bons resultados. O que que elas fazem? E o que que eu preciso fazer pra eu chegar até lá? Sempre colocando seu DNA nas coisas. Mostrando quem você é. O maior aprendizado que eu tive aí esse ano, né? Nas mentorias que eu fiz. Os grandes eventos que eu palestrei, né? Coisa que pra mim em 2018 era inimaginável. Foi o seguinte. Por mais que a gente desvalorize, nós somos únicos, velho. E a sua e o fato de você ser único é o que conecta as pessoas com você. Tem gente que vai gostar de você e tem gente que não vai gostar. Você tem que se preocupar com quem gosta. Então aqui, ó. Nós temos 97 mil pessoas que gostam do nosso conteúdo. Que continuam acompanhando a nossa live. Todo dia aqui, quando eu vou baixar a live, 500, 600 pessoas assistiram a live. Então são 500, 600 pessoas que talvez gostaram, outras pararam de seguir. Mas o jogo é esse mesmo. É continuar fazendo. Você acredita no que que você tá fazendo? Continua fazendo. Rafael, bom dia. Rafael, toda segunda não, Rafael. Todos os dias tem live, tá, irmão? Todos os dias, às 9 e 7 da manhã. Deixa eu ver aqui quem foi que me mandou aqui. Quem me mandou aqui, vamos lá. Lícia mandou. Vamos ver o que que Lícia tá fazendo. Lícia tá fazendo agora. Todos os dias, Rafael, às 9 e 7 da manhã. Nós temos live. Eu tô abaixando aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês o dia que eu desisti, tá? O dia que eu desisti dessa página. E depois, como foi a reviravolta dela. E como que eu descobri um caminho que talvez poderia ser um caminho melhor. Lícia, cadê você? Lícia, aparece aí que a gente vai batendo papo. Pronto, achei. Saiu o café. Aí sim, Lícia. E aí, Lícia, compartilha com a gente aí o que que você tá planejando pra essa semana. O que que tem de novidade. Qual o maior desafio, a meta da semana. Fala aí. Olha, André, eu comecei hoje a fazer o que eu tava procrastinando há muito tempo, né? Minha agendinha tá aqui, tá? Fiz a programação da semana toda. Uhul! Depois de 10 anos, consegui fazer isso. Já comecei a colocar em prática. Primeiro, assistir sua aula. E depois, começar a trabalhar. Graças a você. Só tenho que te agradecer muito, 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 muito. Porque, assim, eu passei por vários mentores, né? Várias pessoas, quando a gente começa, cada um fala uma coisa, você fica desorientada. Hoje, eu me foquei em você. Entendeu? Hoje, você é meu herói. Hoje, eu acredito em você. Porque eu não acreditava nos outros. É porque cada um fala uma coisa, né, André? É. É isso que eu falo com o pessoal. Você é consistente no que fala. Eu falo com o pessoal o seguinte. Quando você quer desenvolver uma área, uma habilidade, qualquer habilidade que for, é importante que você pare imediatamente e ficar buscando várias referências, várias referências, várias referências. Não que você não tenha que fazer isso no início. Mas, igual você falou, o problema é, quando eu vou buscando várias, o que acontece? As pessoas são completamente diferentes. Igual, por exemplo, eu fiz todos os treinamentos de produtividade que tem no Brasil, com os melhores do Brasil. E é igual você falou. É totalmente diferente um do outro. Então, vamos lá. Vamos ver o final de semana, na aula de sábado. O que eu tenho para te contar. Espero que seja coisa boa. Show. Maravilha. Parabéns por você ter organizado a semana. Foi o que eu falei na live de ontem, domingo. É importante. Eu, por exemplo, sempre prego para que as pessoas, no domingo, parem um pouquinho e organizem a sua semana. Inclusive, fiquem ligados hoje no meu canal do YouTube, que eu vou postar essa live de ontem no YouTube. Eu salvei ela no computador, vou postar ela não listada. E no final da tarde, eu vou lançar ela te explicando como organizar a sua semana. Então, se você não organizou a semana ontem, talvez você pode organizar ela hoje. Eu, por exemplo, que estou um pouco mais avançado nisso, eu vou organizar a minha semana hoje. Porque hoje, André, um dia eu te explico porquê. Mas não é agora que você não está nesse momento. Beleza? Alô, obrigado. Obrigado, minha querida. Boa sorte. Valeu. Obrigada. Show, galera. Massa. Vamos lá, vamos lá. Sedutor, liberte. Eu vou organizar a minha semana. Por onde começo? Meu amigo, eu vou... Espera aí que eu vou abrir meu YouTube aqui. Tem uma aula aqui especial. E aí eu vou mostrar para vocês que aula é essa. Um passo a passo bem simples, tá? Para que você organize a sua semana. Mas hoje eu vou postar também, tá? Olha aqui, espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Como criar um planejamento semanal para ser mais produtivo. E aí eu explico esse passo a passo. Ontem eu postei também, tá? Eu falei aqui com o pessoal como organizar. E eu vou postar essa aula hoje lá no YouTube. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, galera. Tá? Vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Dia 20... Deixa eu olhar aqui. Dia 26 de abril, tá? De 2019. Eu desisti dessa página. Falei, acabou. Eu não quero mais. Acabou. Terminou. É o fim de tudo. E aí foi isso aqui. Eu postei esse post aqui da... Fato de Mendes, né? Fiz esse repost. E aí ele teve esse engajamento aqui, ó. 108 curtidas, 4 comentários. E a média era essa, tá vendo? 130 e tal. Mas eu era um cara que postava muita frase motivacional. E eu sabia que isso não funcionava, mas eu continuava insistindo no erro, tá? Então você tinha que ver que você insiste no erro. Então aqui eu insisti no erro. É isso que um dia... Aí eu vou te explicar. É isso que um dia eu fui fazer uma pedalada na academia, antes de dar aula. E tô pedalando lá. E por acaso eu entrei nessa página aqui de novo. Três dias depois eu entrei. E aí apareceu um post do... Doutor Roussein Awada, tá? O médico que eu sigo. Gosto muito do conteúdo dele. Assisto as lives, o material. Inclusive vou ser aluno dele ainda. Vou comprar o treinamento dele. Mas gosto muito do curso dele. E aí eu fui pegar esse post do cara e repostei. Repostei. E pus as hashtags e coisa e tal. Coisa que eu sempre fazia. E fui dar aula de jiu-jitsu. Quando eu saí da aula e entrei no Instagram, tava aberto esse Instagram aqui. Esse perfil tava aberto. É porque eu tenho vários perfis. E aí esse perfil tava aberto. Meu canal do YouTube André Colares. Sedutor Libertino. E aí meus queridos. Quando eu abri, o Instagram tinha 700 likes. 400, 300 pessoas começaram a te seguir. E eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Nunca tinha acontecido isso. O que é isso? E eu fui olhar o que que era. É porque aqui não dá pra ver os números completos, tá? Peraí que eu vou compartilhar com você aqui. Aí aqui, ó. Tá vendo? Pra tempos difíceis. Ó. Três dias depois. 109, 108. Três dias depois. Eu compartilhei essa coisa aqui. Essa manhã do milionário, né? Compartilhei pra compartilhar. Do doutor Roussein Alaga. E aí, galera? Apareceu aí. 4.173 curtidas. Mas a questão não é essa. É a questão do tanto de pessoas que tinham salvado e compartilhado a publicação. Então tinha muito share. Tipo assim. Depois eu tenho que olhar no celular. Tipo, 3 mil shares. Então você tem noção que é 4 mil pessoas curtiram. Mas 3 mil compartilharam. Então se elas compartilharam, foi pra todo mundo ver. Então foi pra pessoa específica. Então foi muita coisa. E aí é a hora onde a vida te dá algumas possibilidades. Eu já falei isso aqui em outras lives. A vida tinha me dado outra possibilidade aqui. Eu falei. Eu tenho que entender o que aconteceu. Eu olhei todos os gráficos. Olhei todas as informações. Vi as informações. Olhei as hashtags. O que tinha acontecido. E coisa e tal. E aí depois eu já postei um vídeo meu no mesmo dia. Eu peguei. E eu falei. Entendi. Foi aí que eu mudei completamente o tipo de conteúdo que a gente posta aqui na página. Tá? Então vocês já veem qual que é o conteúdo. Tem um conteúdo técnico que é quando eu explico alguma coisa. Faz isso, faz aquilo e tal. Coloca os desafios que estimulam você aí para a ação. Mostra pra mim várias coisas que fazem parte da sua realidade. Então quando você vê aquilo ali. Você identifica. Você fala. Isso aplicava na minha vida. Então as pessoas se conectam. Foi aí que eu fiz o game change. E aí as coisas começaram a mudar e tal. Aí hoje a página começou a ganhar outra proporção. Foi aumentando seguidor assustadoramente. Dois, três mil seguidores por semana. Cinco mil por semana. E coisa e tal. E aí posts de dez mil curtidas. E compartilhar e tal. E aí foi mudando. E aí eu fui usando isso também para quê? Para ganhar audiência melhor. Criei público no Facebook. Comecei a rodar anúncios. Comecei a fazer vendas praticamente diariamente. Comecei a aumentar o meu ticket. Então as pessoas daqui começaram a me conhecer. E aí eu consegui levar a audiência que a gente tem aqui para mim. Afinal, no meu perfil. Eu tive o começo lá no meu perfil. As pessoas já me conheciam. Quem é para a festa comigo. Farra. Amigo. Primo. Vó. Papagaio. É diferente daqui. E as pessoas não me conhecem pela minha vida pessoal. Sempre, amigo. Eu que faço as lives sempre. Às vezes a gente traz alguns convidados. Inclusive eu começarei a trazer alguns convidados aqui. Claro. E alguns convidados. Então, meus queridos. A gente passou esse desafio aí. Entra no feed lá. Tenha alguma coisa. O que eu quis te mostrar é. Você tem possibilidade de transformar a sua rede social em algo produtivo e lucrativo. Se você está na rede social ajudando pessoas e construindo a sua carreira e o seu negócio, você não está perdendo tempo nele. Agora, se não, você está buscando a foto das mulheres gatas aí, curtindo, aleatório, dos caras bonitão, né? Está aí vendo, alfinetei todo o respeito, né? As páginas aí. Vendo a briga aí da ex com o fulano de tal, a briga do blogueiro com o fulano de tal. Aí você está perdendo tempo. Ao menos que você seja jornalista disso, né? Ian Torres, que é uma das notícias desse que o Canção falou aí. Eu já te conheci. Olha aí, olha. Que massa! Que massa, irmão. Que massa, hein? Show de bola aí. Ian veio dessa publicação. Galera, então é isso, tá? Desejo uma semana extraordinária. Fica ligado, tá? No nosso link aí. Hoje, no Stories, eu vou postar aí a aula. Pra você organizar a semana. A aula de ontem foi uma aula extraordinária. E não deixe de participar do canal do Telegram. Lá no Telegram, ninguém conversa com você. Eu estou enviando conteúdo avançado. Eu mando umas dicas lá. Dicas valiosas. Conteúdo pago de forma gratuita. Hoje, inclusive, eu vou parar um pouquinho lá pra gente conversar um pouco. Vou mandar uns aulas lá pra você. Beleza? Então é isso. Excelente semana. Fiquem com Deus. Com prazer estar aqui com vocês. Te vejo aqui amanhã, tá? Às nove e sete da manhã.